Olha, a decisão do catarinense é só domingo, mas Chapecoense e Figueira já ficaram frente a frente, olho no olho. Rolou ontem um encontro com os presidentes e técnicos de Chapecoense e Figueirense, uma coletiva inédita para uma final inédita. A decisão é só no domingo, mas os finalistas ficaram lado a lado antes da bola rolar. Quer dizer, antes dessa aí rolar. Quem vai levar o troféu? Calma, Milton, pode trazer de volta. É claro que teve o momento de falar sério. Entre os assuntos, há a quantidade de ingressos destinados para a torcida do Figueira. No primeiro momento, seriam colocados à disposição 3.400 ingressos. Só que depois esse número baixou para 2.000. Na realidade, são 10% sobre o número permitido dentro do estádio. Se o Figueirense precisar de mais ingressos, nós estamos à disposição. Evitualmente, se necessário, a gente faz o contato. Tenho certeza absoluta que se precisar, a gente senta junto e resolve isso. E o árbitro de vídeo? E eu vejo com bons olhos, muito bons olhos, porque vai auxiliar o guarda de árbitros, vai tirar muitas dúvidas. Sobre o duelo, nada de abrir muito o jogo. Teve um momento de muita descontração na coletiva envolvendo o camarão da sua molhada. Você sabe que eu estava falando com ele, coloquei a mão na boca, falei, pô, eu e o presidente, a gente veio de Chapecó, paga o camarão, né? Falei, pô, o Kleiner, esqueci a carteira de novo. Pô, lá em Chapecó a gente gastou um pouquinho com ele. E é claro que o Gilson Kleiner vai cobrar esse camarão, né? Pô, chega na capital, o homem que está indo para a final. E aqui está com muito, né? Pô, você ganhou tudo no futebol, tudo. Você pega os maiores conquistas que o São Paulo teve, o homem estava no meio lá, recebendo. Não é possível, daí sabe o que ele fala para mim? Não, Kleiner, saí do treino agora, esqueci a carteira, falei, não. É, o Gilson é parceiro, ele é muito alegre, né? Tem facilidade para falar, então eles me pregam essas coisas assim. Mas é, vou pagar esse camarão. Valeu, bom trabalho. Ó, a carteira dele está ali que eu vi. Ah, voltou? Ah, então eu não sei não se ele pegou do presidente, viu que ele pegou alguma coisa na mão do presidente. Muito obrigado.